Fala Fundo Esporte, eu sou o Felipe Félix e hoje a gente vai falar sobre toda essa história do Flamengo que você está acompanhando aí, não só no ispn.com.br barra esportes, como também nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde a galera vai para discutir bastante dentro do cenário do mercado de esportes. Mas, para falar de Flamengo dentro do esporte, a gente tem que fazer uma timeline que começa em 2017 e vai até 2020. E para isso a gente vai fazer um resumão para você, um resumão porque ele vai demorar pelo menos uns 10 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Começando lá em 2017, onde o projeto de esportes do Flamengo foi criado, ele foi anunciado na Promo Arena, que era a antiga casa do circuit desafiante. Então, quem lembra lá do Orleans, do Daniel Orleans, vice-presidente de marketing do Flamengo na época, anunciando todo o projeto de esportes, falando que além do esporte em si, eles também teriam um braço de influenciadores. E um desses influenciadores, um desses streamers, era o Chevy. O Chevy e o time de League of Legends do Flamengo, ambos iam ser geridos pela Cursor. E a Cursor é uma empresa do grupo do Golfering. Golfering é um grupo de investimento do Lehmann, que atua não só no Brasil, mas atua em todo o globo. E ele teria um braço de esportes aqui no Brasil chamado Cursor. E seria a Cursor, junto com o marketing do Flamengo, que faria essa gestão. Na época, eu lembro que foi bem legal ver esse anúncio de vídeo sendo feito, criou todo um hype em cima do Flamengo. E o hype, pra colocar a galera lá em cima, veio quando o BRTT foi anunciado como o principal jogador dessa line-up. Ele foi anunciado, ele tava no All Stars de 2017, se eu não me engano. E o BRTT é o maior expoente do League of Legends do Brasil, por todo o clube que ele passou. Ele ganhou um título e foi o BRTT que levou o Flamengo também ao título em 2019. A gente já vai falar, a gente já vai chegar lá. Mas o fato é que o Flamengo abriu 2018, abriu 2019, com um grande projeto, com um grande time. Mesmo não conquistando nenhum título durante esses dois anos, de 2017 até 2019, quando ele foi campeão brasileiro de League of Legends, era um projeto grande. Como diria meu pai e meu avô, era um projeto vistoso. Então, era um projeto que chamava atenção, levava muita audiência ao League of Legends, às transmissões também. E em 2018, a gente teve as eleições do clube de regata Flamengo. E nessas eleições, o Landin, atual presidente do Flamengo, acabou se saindo vitorioso. E o Daniel Orleanos acabou saindo da posição de vice-presidente do Flamengo. Durante um ano, a gestão do Landin ainda continuou com o projeto. Pelo menos pra tentar ver uma mudança em relação a esse projeto. Até porque a gestão do Landin tava mais focada no futebol. Então, foi a gestão do Landin que colocou o Flamengo na atual situação dele, como campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América também. Um time aí a ser batido dentro não só do cenário brasileiro, como do cenário mundial também. Mas, por outro lado, o Flamengo, como o eSport, acabou tomando um rumo bem diferente, acho eu, do imaginado no momento da sua criação. que era uma aproximação mais próxima, que era algo... A aproximação mais próxima não exige, desculpa. Mas, algo bem mais próximo do Flamengo em si, algo não tão descolado. E a situação, ela se agravou ainda mais com a saída da Cursor. Então, a Cursor, ela teve que sair do projeto do Flamengo devido a Goal for It, que já investia em um outro time que é a G2. A G2 é a atual vice-campeã mundial e a atual campeã europeia. Todos os aspectos ali que criaram esse projeto acabaram saindo desse projeto. A Cursor, ela saiu porque, segundo a Ride, você não pode ter dois times na liga profissional. Então, a Goal for It, que é a investidora da Cursor, também é a investidora da G2, ela teria o Flamengo ali como um dos times geridos por ela e a G2 também como um dos times em que ela é sócia. Ambos em ligas principais isso não podia acontecer. O Flamengo opta por licenciar a marca Flamengo dentro do eSport. Vale lembrar que antes disso acontecer, da Cursor sair, o Flamengo já tinha recebido uma proposta da Simpliste. E o dono da Simpliste, que é um time de esportes norte-americano, é o Jeff Kaplan, um dos donos minoritários do Memphis Grizzlies, da liga da NBA lá dos Estados Unidos, que você acompanha aqui nos canais ESPN também. E aí, dentro desse novo cenário do Flamengo, o Flamengo resolve dar uma concessão de marca para a Team One. Então, ela rechaça a Simpliste, esse grupo americano, e aceita a Team One como empresa para coordenar e liderar o eSport do Flamengo, certo? E é aí que a gente descobre também que, na verdade, não é bem a Team One que ia fazer essa gestão do Flamengo. Tecnicamente, é a Team One, mas, na verdade, como empresa, é uma joint venture que une Simpliste e Team One, que se chama Simpliste One. Essa empresa tem 90% da Simpliste e 10% só da Team One. E a Team One ia ser responsável por toda a parte administrativa, ou seja, montar equipe, dar infraestrutura de treino para a equipe, repassar os pagamentos, pelo que a gente descobriu ali, e também pela arrecadação de fundos via patrocínio ou negócios, certo? Dito isso, com a Team One liderando esse projeto, o BRTT, em novembro de 2018, novembro de 2019, depois da aceitação da Cursor, ele fala, olha, eu não acredito no projeto, eu estou saindo. Então o BRTT sai, vai embora, e isso é um golpe muito grande. Por quê? O BRTT é o grande expo em que a torcida flamenguista, carioca, torcedora do Flamengo, o maior nome do League of Legends do Brasil, sai do projeto falando que ele não acredita no projeto. Isso é muito ruim, muito ruim. Bom, o Flamengo conseguiu montar um time, um time competitivo, que liderou o CBLOL em 2020, durante as primeiras rodadas, um time muito forte, que inclusive venceu a PEM do BRTT, logo na estreia. Entretanto, a gente já via problemas acontecendo. Não problemas de bastidores ainda, mas problemas ali na ponta do iceberg. Se você olhasse para o Flamengo, o uniforme do Flamengo era todo vermelho, sem um patrocínio. Então era bem parecido com esse uniforme da ESPN, claro, sem polo, nada disso, uma camiseta mesmo, com o logo do Flamengo e o logo da Adidas. Parecia muito mais uma camiseta de treino. Se você olhasse para o uniforme do Flamengo, de fato, em 2018 e 2019, com esse alinhamento, com essa proximidade, de fato, com o Flamengo, você via patrocinadores em todo canto. Então, você tinha o banco que patrocinava o Flamengo, você tinha a Samsung, você tinha a Twitch, você tinha a marca de energético que patrocinava o Flamengo também. Então a camiseta do Flamengo, quando foi campeão em 2019, parecia um uniforme de Fórmula 1, cheio de patrocínio, aquele macacão cheio de patrocínio, que você olha e fala, caraca, quanta coisa. Mas dessa vez, o uniforme do Flamengo é limpo. E aí a gente se pergunta, a gente se questiona, como é que um clube do tamanho do Flamengo, uma marca do tamanho do Flamengo, campeão brasileiro, no momento, não tem um patrocinador para a temporada 2020? Nada, zero patrocínio. E isso já mostrava para a gente que alguma coisa não estava certa. Por quê? Se pelo menos em início eles não tivessem nenhum patrocínio, eles poderiam ter os mesmos patrocínios do clube de regatas Flamengo, poderia ter um contrato, uma minuta ali, aumentando a entrega para o time de esportes também, para tentar arrecadar algum fundo. Mas vai lembrar que, no momento, o Flamengo já não tem muito a ver com o Flamengo Esportes, porque agora eles licenciam o Flamengo Esportes para um terceiro. Isso nos leva ao momento que nós estamos. Com toda essa crise do coronavírus, Covid-19, fazendo com que todo mundo fique em casa, por precaução, para a gente não aumentar a curva de infecção, os torneios pararam também, e a captação também deu uma esfriada. Ou seja, é muito difícil você conseguir patrocínio nesse meio tempo. E aí, para reter valores, o Flamengo, como organização, e aí a gente não sabe quem de fato tomou essa decisão, se foi do lado da Simplice, se foi do lado da T1, resolve demitir alguns membros da sua equipe. O técnico Stardust, e alguns reservas, entre eles, o Lusca. E foi aí que a coisa começou a escancarar. A gente teve informações de que o Flamengo estava atrasando o pagamento de muitos seus jogadores, mesmo antes do coronavírus começar, desde janeiro, e aí a gente finalmente chegou a essa entrevista com o Jed. De acordo com o Jed, ele, como assumista majoritário dessa joint venture, não estava satisfeito com o trabalho exercido pela T1, e tirou a T1 da parte administrativa. A gente também falou com o Cacavel, e o Cacavel disse que a T1 sempre fez o possível para que a parte administrativa seguisse da maneira mais perfeita possível, vamos dizer por assim. Você encontra essas duas entrevistas no ispn.com.br.esports, que eu também não vou lembrar tudo de cabeça, mas está lá, você consegue ver as duas e ver os contrapontos dos dois também. Fato é, independente de quem estava pagando os jogadores, independente de quem estava colocando dinheiro na mesa, a informação que nós temos é que existiu atraso no pagamento. E isso agravou ainda mais a situação interna do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo ainda é vice-líder da competição com 11 vitórias, se não me engano, 7 derrotas. Bom, é vice-líder da competição. E aí a gente teve também o Lúcio tendo que sair, de acordo com o Jed, isso foi uma surpresa, ele não sabia que isso estava acontecendo, e etc, etc, etc. Fato é, que existe um racha interno dentro da gestão do Flamengo e esportes, e este racha, que agora foi solucionado com o afastamento da Team 1, pode trazer benefícios e malefícios ao mesmo tempo. Se a gente levar em consideração que a estrutura que estava sendo usada é a estrutura da Team 1, onde é que o time do Flamengo, por exemplo, vai treinar? Quem é que vai fazer a gestão desse time? Tente-se montar uma equipe o mais rápido possível. Então, do meu ponto de vista, essa foi a pior solução, a pior saída para se resolver esse imbróglio interno. O ideal seria, de fato, sentar numa mesa de negociação, já que os dois times são sócios dentro de uma joint venture. É estranho, é uma situação muito estranha. Mas, com esse histórico que a gente passou para você em 2017 até agora, você já enxerga que, inicialmente, era um projeto de fato do Flamengo, era um projeto grande, um projeto que, de fato, queria chegar longe com a passagem de 2018, a saída do Orleans, 2019, a saída da Cursor. E a ideia de licenciar a marca e não mais gerir o esporte do Flamengo pelo Flamengo, a gente teve um descolamento desse projeto do Flamengo. E, na minha opinião, esse descolamento está fazendo muito mal para o projeto. O Flamengo deveria, sim, buscar uma aproximação a esse projeto também, já que é a marca do Flamengo, né? Mas eu não sei o quanto e como isso pode acontecer e o quão longe essa história vai. De qualquer forma, você pode acompanhar toda ela no ispn.com.br barra esportes. Se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta para a gente lá no Twitter. E, claro, fique em casa, lave as mãos. E se você tiver máscara, use máscara também, tá? É importante você sair de casa, usar aquela mascarinha também. Eu sei que é chato, incomoda. Eu tenho barba, não quero fazer barba. Óculos também incomoda. Então, eu tenho o kit perfeito para ficar incomodado com a máscara, mas, de qualquer forma, eu uso. Bom, a gente fica por aqui e não se esqueça ispn.com.br barra esportes para mais informação.